Tristep, chavoso, topzera, novo, novo, zero bala por apenas 10 reais Fala comigo no whatsapp 99147553 Por apenas 10 reais você escolhe seu nome e você concorre a esse lindo Tristep da ODG Beleza pessoal? Pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Vou mostrar as novidades pra vocês Passatão, AP 1.8 Como quem não viu, eu fiz um upgrade aí ó, no bicho Eu queria mandar um salve, um abraço pra minha amiga Ivan Que tem um Gol Turbo Me deu esses cabos de vela, um abraço meu querido Troquei a tampa de válvula, pintei de prata, entendeu? Tá aí, zero bala E eu queria mostrar um negócio pra vocês Tá vendo ali ó Ó É, correia Corrida alternador novo Porque, olha Diga pra bagunça não, carro raiz assim mesmo Danado Ó Comprei uma Corrida continental Aí ó Tá vendo? Porque, olha o que aconteceu com a minha Usei a minha em quase 3 anos Mostrar aqui Mostrar aqui Tá vendo que ela tá bem Ruizinha mesmo, né? Ó Deixa eu caçar aqui Tá vendo? Tá vendo que ela tá ruim? Ó Ó, achei Aqui ó Consegui pra focar Tá aí ó Quase Despedaçou A correia Isso aqui ia me deixar na rua Tá entendendo? Ia me deixar na rua Olha o estrago Véi Aí ó Tá vendo? Os dentes já estavam finos Já estavam na hora de trocar Passando a hora Certo? Galera Muito cuidado Que isso aí Isso pode ficar na mão Ou o carro Para de Funcionar o alternador É claro E a bomba d'água Aí vocês vai lá E fervem o motor Só for dar um aperto Aqui